Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Martins e vocês estão no canal mostrando como se faz. Hoje eu trouxe 7 ideias para reaproveitar a garrafa pet e o gargalo da garrafa também. No último vídeo de garrafa pet que eu coloquei aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card e também vou deixar aí embaixo no bloco de informações, eu perguntei lá como é que chamava esta parte da garrafa, que eu não lembrava o nome. E vocês foram demais me respondendo, muito obrigada mesmo. E se você não respondeu, é porque você não é inscrito aqui no canal. Então já vai se inscrevendo aí embaixo nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Chega de falar e vamos ao vídeo. O primeiro é o mini porta-trecos. Vou usar duas garrafas e recortar bem nesta parte. E cortei todo o excesso da garrafa, ficando apenas o gargalo. Passei cola quente em um dos gargalos, aonde eu recortei e coloquei o outro gargalo bem encostadinho para ficar bem unido. Deixei secar e depois coloquei mais cola quente por fora. Coloquei as duas tampinhas e aí você já vai ter um mini porta-trecos. Mas eu decidi dar aqui uma decorada nele. E para isso eu pintei com tinta spray azul. Deixei secar e depois é só você colocar aqui uma fitinha para esconder a cola quente. Se você usar uma garrafa transparente, fica muito mais bonito. Mas eu não tinha nenhuma transparente, eu só tinha verde. Então vai ficar aqui o verde. E aí você pode guardar o que você quiser aqui dentro. Eu vou guardar esses anéis e esses brincos. O próximo também é um porta-trecos. Neste caso, eu vou recortar deixando um pouco da garrafa. Para fazer o fundo, eu fiz de EVA. Peguei um quadrado de EVA, passei cola na garrafa e aí é só você colar no EVA. Recortei os excessos e ficou assim. Você pode deixar assim, sem problema nenhum. Mas, como vocês já me conhecem, eu gosto de decorar. Eu usei este limpa cachimbo. Coloquei na parte de baixo e depois coloquei na tampinha também. Aí você pode guardar o que você quiser. Eu vou guardar essas porquinhas que estavam aqui jogadas. O próximo é esta linda cestinha. Eu utilizei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Recortei a garrafa aqui no meio e vou usar a parte de baixo. E colei uma tira de juta em volta da garrafa. Colei com cola quente, mas cuidado que a cola quente não pode estar muito quente se ela derrete a garrafa. E também coloquei uma tira de juta na parte de cima. Para fazer a alça da cestinha, eu vou utilizar este pedaço aqui da garrafa. A minha tirinha tem mais ou menos 2 centímetros. Para colar a tirinha na garrafa, eu utilizei fita dupla face. E para encapar, eu utilizei uma fita branca de cetim. Cestinha prontinha. Fica super fofinha, bem legal e fica bem resistente. E dá para você colocar outras coisas também. O próximo é um saleiro. Primeiro peguei uma tampinha e fiz alguns furinhos nele utilizando uma furadeira. Eu lixei a parte de fora e a parte de dentro também. Peguei dois gargalos e recortei toda a parte da garrafa pet. E aí o próximo passo é só você unir utilizando a cola quente. Reforcei com a cola quente por fora. E aí é só você colocar o sal. Aqui na tampa, eu escrevi sal utilizando uma canetinha permanente. O próximo é um porta-retrato. Eu vou utilizar o símbolo do YouTube. Eu estou usando uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. E recortei a parte de cima e a parte de baixo. E vou utilizar a parte do meio. Escolhi a imagem que eu vou usar. E eu vou colar usando uma fitinha dupla face. E colei a imagem aqui por dentro. Recortei o excesso da garrafa. E para dar segurança ao porta-retrato, eu vou utilizar dois palitinhos de churrasco. Fiz dois furinhos de cada lado. E depois é só cortar o excesso dos palitos. O próximo é esse lindo porta-trecos decorado com EVA. Eu já fiz um deste aqui no canal. Vou deixar aqui em cima no card para vocês assistirem depois. Eu vou utilizar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. E vou recortar aqui no meio. E vou usar apenas a parte de baixo. Recorte as arestazinhas para não machucar e ficar bem certinho. E neste momento eu vou mostrar para vocês os bastidores da gravação. Recortei um retângulo de EVA do tamanho que dá para cobrir toda a garrafa. Para fazer a tampa é só marcar no EVA e depois recortar. E recortei também uma tirinha de mais ou menos 2 centímetros do tamanho da largura da garrafa. E aí é só colar com a cola quente. E para ter um acabamento e ficar bem mais resistente, é só você cortar outro círculo do tamanho da tampa e colar por cima. O último é esse organizadores de pecinhas para este. Eu vou utilizar 4 gargalos. Lixei os 4 gargalos para ficar bem certinhos. E colei os 4 gargalos no CD. Mas você não precisa usar um CD. Você pode usar um pedacinho de madeira, uma caixa, pode ser qualquer coisa. O importante é que eles fiquem todos juntos. Nesse eu vou colocar alfinetes. Nesse vai ser tachinhas. Nesse aqui vai ser preguinhos. E neste último eu vou guardar parafusos. E como essas tampinhas tinham aqui esse R$0,99, eu decidi colocar uma fita ou ash tape aqui por cima. E esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias utilizando a garrafa pet. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários que eu posso trazer mais sobre garrafa pet. Ou também posso trazer um outro material. É só deixar aí nos comentários. Ou se quer algum outro tipo de vídeo. Ou se quer um beijinho, deixem aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais. E se você não é inscrito aqui no canal, é só se inscreverem nesse botãozinho vermelho. Não esqueçam do like. Ou um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.